O tempo é fundamental para os estudos históricos. Existem, no entanto, diferentes maneiras de compreender o tempo. Existe o tempo que passa naturalmente e não depende da vontade humana. Esse é o tempo da natureza, que pode ser percebido, por exemplo, pelo envelhecimento das pessoas. Diferentemente do tempo da natureza, o tempo cromológico é medido e contado. Este tempo é um elemento cultural, pois foi o ser humano que criou as diversas formas de medição do tempo. O tempo cromológico pode ser dividido em unidades de medida. Segundo, minuto, hora, dia, mês, ano. Existem também diversos instrumentos para medir a passagem do tempo, como, por exemplo, a ampulheta, o relógio e também o calendário. O tempo histórico, do sua vez, possui diferentes ritmos e durações e pode ser verificado principalmente por meio das permanências e transformações que ocorrem nas sociedades. Existem, portanto, diferentes tipos de calendários. O calendário é um instrumento utilizado para medir a passagem do tempo e dividi-lo em dias, meses e anos. Para se estabelecer um calendário, observa-se a movimentação dos astros e procura-se identificar a correspondência entre esta movimentação e a duração de um ciclo anual. O calendário, adotado oficialmente no Brasil, é o Gregoriano, introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Este calendário é solar, ou seja, um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol. Nesse calendário, o ano possui 365 dias e a cada quatro anos ocorre um ano de sexto. No calendário Gregoriano, a contagem dos anos tem início na data do nascimento de Jesus Cristo. Por isso, nos estudos históricos, é comum encontrar a sigla AC, que significa antes de Cristo, e DC, que significa depois de Cristo. Desta forma, o ano contado a partir do nascimento de Cristo é o ano 1, o ano seguinte é o ano 2, e assim sucessivamente em ordem crescente. Da mesma forma, o primeiro ano anterior ao nascimento de Cristo é o ano 1 antes de Cristo, O segundo ano é o ano 2 antes de Cristo, e assim sucessivamente em ordem decrescente. Além do calendário Gregoriano, existem outros calendários, como por exemplo, o calendário chinês, que divide o tempo em ciclos de 12 anos. Cada ano é representado por um animal, como o tigre, o cão ou o macaco. Após 12 anos, o ciclo se reinicia e os nomes dos animais voltam a se repetir. No calendário islâmico, a contagem dos anos tem início com uma égera, que foi a fuga do profeta Maomé, de Meca para Medina, ocorrida no ano 622, do calendário cristão. Porém, dos povos antigos, talvez nenhum foi mais interessado no seu calendário, do que o povo judeu. Os judeus contam o ano desde o tempo em que Deus criou o mundo. Assim, o ano 1, judeu, aconteceu no ano de 3760 antes de Cristo, quando, para os judeus, Deus teria criado o mundo. O uso do calendário facilita a vida das pessoas. Muitas vezes, contar um determinado acontecimento exige o uso de medidas de tempo, como o século, ano, mês, dia e até mesmo a hora em que o fato ocorreu. Podemos citar algumas medidas de tempo que são muito utilizadas. Milênio, período equivalente a mil anos Século, período equivalente a 100 anos Década, período de 10 anos Quinquênio, período de 5 anos Triênio, período de 3 anos Para identificar um século, a partir de uma data qualquer, podemos utilizar operações matemáticas simples. Por exemplo, se o ano terminar em dois zeros, Por exemplo, ano 800, século 8 Ano 1700, século 17 Ano 2000, século 20 Porém, se o ano não terminar em dois zeros Desconsidere a unidade e a dezena Se o houver E adicione mais um Algo restante do número Por exemplo, Ano de 1830 18 Mais um Igual a 19 Portanto, o ano de 1830 Pertence ao século 19 Ano de 1998 19 Mais um Que é igual a 20 Portanto, o ano de 1998 Pertence ao século 20 Ano de 324 3 Mais um Que é igual a 4 Portanto, o ano 324 Corresponde ao século 4 Ano de 2012 20 Mais um Que é igual a 21 Ou seja, o ano de 2012 Corresponde ao século 21 O ano de 2012 Corresponde ao século 21 Pertence ao século 21 Portanto, o ano de 2012 Mas um Corresponde ao século 21 Obrigado.